Pessoal, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Oficina. Vamos fazer uma troca aqui do radiador desse carro? Vamos lá, mostrar para vocês passo a passo, tá? A remoção do radiador, bora lá saber os pontos de fixação para soltar o para-choque, a alma ali à frente do carro, para a troca do radiador. Isso aqui é um Volkswagen Polo de ano 2008, beleza? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ponto de vazamento, tá? Ponto de vazamento aqui, está na parte inferior, olha aí. Esse radiador aqui, ele é um radiador que eles falam engate rápido, né? Por que engate rápido? Porque a parte aqui de flange dele, o bocal dele aqui, a parte inferior aqui onde circula a água, ó, está vendo aqui, ó, tem esse araminho aqui, um corte aqui para cima, dos dois lados, então tem que jogar bastante WD aqui, tá? Está bem encrustado aqui essa peça, aqui essa conexão aqui, ó, tem a mangueira aqui, está vendo? Tem a mangueira inferior e esse engate rápido aqui, então joga bastante desengripante aqui, tá? Vai jogando aqui por dentro, aqui, ok? E aqui, essa presilha dos dois lados aqui, tem aqui e tem que ir por trás aqui, ó, a presilha. Tem que levar ela para cima, tá bom? Então, levar isso aqui para cima, legal? Aqui do lado, olha só, pessoal, aqui do lado, olha só, do outro lado, ó, direito, também tem um vazamento forte, tá? Então, a sugestão é troca do radiador, tá? Bom, se a gente já está aqui por baixo do carro, o carro devidamente calçado, tá? Sem as rodas dianteiras, tem que remover a capa plástica, vou mostrar para vocês, ó. Ó, pessoal, tem que remover a capa plástica, aqui nós já soltamos os parafusos, são vários parafusos, tá? Em toda extensão aqui, ó, por dentro do paralama, olha aí, são vários pontos de fixação, aqui já soltamos, aqui por dentro também, ali em cima, tá? Ó, olha aqui, ó, legal, aqui por baixo, ó, solta aqui também, então a ideia é, tira a roda do carro devidamente calçado, tá? Use cavaletes, aqui está no elevador, ok? A segurança em primeiro lugar, tá bom? E para soltar esses parafusinhos aqui da capa de paralama, são vários parafusinhos, eu mostro aqui para vocês, ó. A gente usou uma T, uma chavinha T, 25, tá? Olha quantos parafusinhos são de um lado da capa de paralama, tá? Dá trabalho, são bastante parafusinhos, remove, claro, a roda, para ficar mais fácil. Então tem que remover essa capa aqui, plástica aqui, ok? Ó, depois que soltar é fácil, tá, ó, ela já vai soltando, olha aí, ó, tá? Aqui, ó, ó, eu vou soltando ela aqui, ó, ó, tá? Tira ela fora, para soltar dois parafusinhos aqui, por dentro aqui do para-choque que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, capa removida, olha aí, ó, tá? Capa removida, para que a capa remover? Para você ter acesso aqui, ó, a um parafuso que tem aqui, ó, olha aquele aqui, ó, ó, é um parafusinho de 8 milímetros, tá? Com uma canhão, eu já comecei a soltar, ele está aqui por dentro do paralama, olha onde ele está aqui, ó. Então tem que remover a capa, tá? Para soltar esse parafusinho dos dois lados, beleza? Depois de remover os dois parafusinhos, tem aqui, ó, se o carro tiver, olha aqui, ó, tiver farol de milha, olha aqui, ó, aperta aqui, ó, e puxa, tá? Beleza? O farol de milha, o conector. Para a remoção do para-choque, tem que, agora aqui na parte superior, aqui, ó, tem aqui, ó, quatro parafusinhos aqui, tá vendo aqui, ó, este, aqui eu já tirei, ó, vai um, o outro aqui, Tá? E o outro aqui, tá? Esses quatro aqui de cima, eles são T30, beleza? Ó, nós estamos acabando de tirar um T30 e ali dentro, ó, tem mais quatro, ó, tem um aqui, eu já tirei aqui dentro, aqui, aqui e aqui, beleza? Vou mostrar para vocês, ó, por que isso, ó, eu vou acabar de tirar ele aqui, ó, rapidinho, ó, olha só, aqui, ó, vai estar escondido aqui dentro, dois parafusos, tá? São os últimos parafusos que seguram o para-choque aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, tá? Um aqui e outro aqui, um de cada lado, ó, então você vai puxar, a gente já puxou, tá meio solto, tá meio difícil mesmo, Você puxa, ó, ela é encaixada com essas travas aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, ela vai encaixar essas travas aqui, ó, tá pegando aqui, tá, né? Ó, essas travas aqui que você está vendo, olha aqui, ó, aqui, aqui e aqui, vão pegar aqui, ó, legal? Tá? Pode puxar que não quebra não, tem que soltar aqui, né? Você vai soltar por aqui, ó, aqui por cima, mostra aqui, por favor, ó, aqui por cima, aqui, ó, tá? Os quatro parafusinhos aqui dessa frente, da frente, e aí sim, para acabar de tirar o para-choque, restando só esses dois aqui, ó, esse aqui T30 e o outro aqui, beleza? Aí o para-choque já sai e aqui essa parte aqui da frente aqui, ó, pode mostrar ali, ó, ela é só encaixada aqui, tá? Isso daqui, ó, aqui é só encaixado, puxou, aqui, ó, puxa, já solta, tá? Fica facinho. Vou mostrar para vocês aqui, ó, ali vai encaixado naquele furo ali, ó, no para-choque, nesse furo aqui, ó, vai encaixado aqui, ó, sensor de temperatura ambiente, tá? Tem que soltar ele também, beleza? Tá bom? Agora é só remover o para-choque. Ó, removido, né, os parafusos lá embaixo, sensor de temperatura, segura ele aqui, ó, uma pessoa só desencaixou, as duas pontas são encaixadas, ali pode puxar mesmo, né, tá? Olha aí, ó, já para-choque, aí, ó, removido, beleza? E agora nós vamos soltar aqui a alma, que são parafusos aqui, ó, ok? Com uma chavinha de 13, remove essa alma aqui, ok? E depois, essa grade aqui, nós vamos remover também os farol dele, ok? Fazer uma marquinha, as duas lentes e essa frente aqui, ó, nós vamos ter que soltar ela também, tá bom? Os parafusos aqui, para remover essa frente aqui, também precisa sair, beleza? Pessoal, muito simples, tá, de tirar o farol aqui, ó, olha aqui, ó, só soltar aqui, ó, parafusinho aqui, tá? Ó, o outro aqui e um aqui em cima, né? Por que que tem que tirar os dois faróis do carro? Porque essa frente aqui, ó, toda essa caixa plástica que você está vendo aqui, ó, Aqui dentro, aqui, ó, o radiador está aqui, ó, tá? Junto com o condensador do ar-condicionado, aqui está o radiador, então, ele é encaixado, o radiador, aqui, ó, né? Aqui dentro, aqui, ó, tá? Nessa caixa plástica aqui, tá? Então, tem que ir desmontando tudo, farol, os conectores, parte elétrica, Eu deixei um parafusinho aqui, ó, você pode ver aqui, ó, um de cada lado, Porque se eu soltar toda a alma, ó, a alma, ela está presa aqui, tá vendo aqui, ó, ó, A alma está presa aqui nessa longarina aqui, ó, tá? E a alma do carro é praticamente a última coisa que a gente vai soltar, tá vendo? Que tem aqui os parafusos aqui, ó, ó, que estão segurando essa caixa plástica, tá vendo? Um aqui, outro aqui, ó, outro aqui, tá? Então, a alma, na verdade, é a última coisa que a gente vai soltar, Beleza? Tá? Tem que calçar aqui embaixo, tá? Tem que calçar, senão cai tudo, se tirar todos os parafusos, ó, eu deixei um aqui, tá vendo? Um de cada lado, tá? Ó, olha aí, ó, ó, tá bom? Então, vai removendo tudo aqui, a buzina aqui, ó, os dois conectorzinhos da buzina, eu tirei, beleza? Vou mostrar mais algumas coisas aqui, então, a alma, deixa um parafusinho aqui segurando, é a última coisa, porque ela está sustentando, tá? Toda, toda essa capa plástica aqui, ó, essa frente plástica, a qual o radiador está alojado aí dentro, tá bom? Tem que se montar praticamente a frente, ó, o motor elétrico aqui, o ventilador, remove aqui, tá? Tira daqui de dentro aqui, ó, ele é encaixado aqui, tá? Ó, solta ele aqui, ó, tira ele dali dentro, solta o conector dele, tá? Olha aqui, ó, tem a travinha aqui, beleza? Ó, depois ali em cima, ali, ó, depois que soltar o conector elétrico do motor, aqui em cima, ali, ó, ó, tem o cebolão, ó lá, ó, ó lá o cebolão, ó, tá? Muito cuidado para não quebrar o conector dele, ó, também solta ele, ó, remove ele, aqui, ó, ok? Ó, o conector aqui, remove o conector do cebolão, solta aqui a trava aqui, ó, puxa para cima, solta aqui também, né, a mangueira inferior, a mangueira inferior, o conector da mangueira inferior, o suporte, ó, aqui do, eu só achei o suportezinho, ó, que eu estava procurando, aqui, ó, o suporte aqui, ó, última coisa por baixo aqui, ó, esse parafuso aqui, tá vendo, ó, Eu comecei a soltar já, ó, tem essa, essa abraçadeira aí, esse parafuso, ó, tá? É um suportezinho aí que segura o encanamento do, do ar-condicionado, tem que soltar, porque aqui é o radiador do carro, tá? Beleza? Essa é a última coisa aqui que solta aqui por baixo. Tem que recorrer ao, ao cabo aqui de vassoura, tá? Ó, olha onde a gente colocou aqui, ó, ó, tá no motor e aqui, ó, aqui em cima, aqui não tem perigo, tá? Olha aí, ó, não coloca aqui dentro, não, ó, porque pode amassar o capu, tá bom? Então aqui é um local bacana que não tem risco de passar para a chapa de lá, tá bom? Olha aí, ó, uma ideia que a gente fez aqui, ó, uma sugestão, dois cavaletes embaixo, uma madeirinha aí, ó, tá por baixo, tá? A gente colocou por baixo dessa capa mesmo aqui, ó, e foi removendo ela. Então você vê que o radiador, ó, olha aqui, ó, ele é encaixado, ó, ó, tá? Olha aqui, né, ele é encaixado aí, ó, nessas, aqui, ó, por dentro, legal? Tá? Aqui, ó, tem que soltar também esse conectorzinho aqui, ó, esse conectorzinho aqui, ó, olha aqui, ó, é do dispositivo do capô, para indicar que está aberto o capô, tá bom? Olha ele aqui, ó, tá? Você solta aqui, ó, esse suportinho, e aqui, ó, olha aqui, ó, só puxar aqui, ó, tá? Puxa aqui, que com a unha aqui ele abre aqui, beleza? Aí ficou mais fácil do que, ó, de soltar. Solta os quatro parafusos. É claro que nós já soltamos a frente, a alma dele, né? Olha aí, ó, os quatro parafusos aqui, e agora ele está mais fácil, está praticamente quase para sair o radiador do carro, para fazer a troca. Beleza? Então, antes de soltar a alma dele, por último, calça ele por baixo, para não ter nenhum risco. Tá bom? Comparar a peça velha, o radiador velho, tá? Com o radiador novo. Por isso que é uma dica colocar os dois juntos, assim, ó, para ver as dimensões dele, fazer uma comparação nas dimensões dele. Beleza? Aqui nós arrancamos daqui, ó, esse suporte do ventilador, que tem que ser aproveitado. Muito simples, só soltar aqui os parafusinhos, tá? Outra coisa que é aproveitada, tem que reaproveitar no caso, o, aqui ó, o cebolão, tá? É, legal, e já está instaladinho aí, e os suportes aqui, ó, de fixação dele, ó, tá? É bom sempre fazer uma marca, deixando a mesma posição, um tem uma posição e o outro, outra posição. Agora é só fazer a montagem lá no veículo, legal? E por isso que é bom deixar eles na mesma posição. Esse aqui estava bem, bem ruim mesmo, né? Olha só, vazando nas duas pontas que nós mostramos para vocês aí, ó. Assim não é legal, tá? Olha isso, ó, ó. Não é legal. Não compensa fazer, reaproveitar quando as peças estão assim. A melhor coisa é colocar uma peça nova. Aqui é muito simples, usamos uma chave aqui, ó, para tirar o, além 12, para tirar ali o bujão ali, o tampão. Uma chave para soltar o soquete, para soltar o cebolão, o interruptor, né? E uma T-Torx, acho que é uma T-30, para soltar aqui os parafusos. Beleza? Vamos fazer a instalação. Ó, o radiador, o radiador entra aqui por trás, ó, tá? Aqui está o condensador, tá? Aqui é o condensador do ar-condicionado, né? E o radiador vai aqui por trás, aqui, tá? Legal? E o que ajuda é você colocar aí, ó, um suportinho como a gente fez aí, deu a sugestão para vocês, ó. Agora é o momento de apertar, tá? Ó, os parafusinhos aqui, ó, tá? Do condensador, aqui, ó, aqui embaixo, esse daqui, tá? O suporte é preso no radiador. E o coxinho, os coxinhos aqui, ó, esses coxinhos inferior e o superior, que vai preso naquela frente toda de plástico. Legal? Então, o momento é agora, não pode esquecer, é agora, apertar os parafusos, aqui, ó, do suporte, do condensador agora, tá? Porque depois vai vir a frente, aquela frente toda grandona, passa bastante vaselina aqui, ó, tá? E depois vai parafusar aqui, nos quatro pontos. Beleza? Está tomando forma a frente dele, tá? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, já instalamos aqui, ó, as essa frente de plástico que envolve o radiador, aí está o radiador novo, né? Olha aí dentro aí, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, os pontos de fixação, olha aqui, ó, né? Aqui, ó, aqui, né? Aí, aqui embaixo que fixa o radiador, tá? Olha, ó, esse aqui também, legal? Aqui, ó, olha aí, ó, os parafusinhos aqui que seguram essa frente de plástico, ó, esse daí, ó, esse aqui, olha o outro ali, tá? A alma, os dois, os três parafusos também, tudo fixo, olha aqui os parafusos, está vendo? Segura a frente dele, tudo instaladinho, apertado, buzina ali também, instaladinho ali, bacaninha, os conectores, já fizemos o teste de arrefecimento aqui, já está com um aditivo novo, dois litros de aditivo novo, água desmineralizada, tudo bacaninha, a parte elétrica tudo instalado, tá? O cabo aqui, ó, tem esse cabo aqui, esse cabo do capu, é simples, tá? Colocar ele aqui, desencaixar, encaixar, bem simples, aqui da fechadura aqui, tá bom? Tudo instaladinho, tudo bacana, nenhum ponto de vazamento, e agora é a fixação, né? Chicote montado do motor, tudo certinho, tudo funcionando, já testamos, agora vem a parte final, que é a colocação do para-choque, beleza? Desconcluído, tá? Olha aí, tudo montadinho, a frente do Volkswagen Polo, tá? Lembrando que essa parte aqui, ó, ó, essa parte aqui, ela é encaixada, tá? Você pode puxar ela, essa parte aqui, ó, ó, para cá, tá? Ela sai aqui dentro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, aqui dentro aqui, a forma mais fácil é para cá, ó, puxando para frente do VI, tá bom? Depois que soltar o parafusinho, os parafusos aqui, da capa plástica, é só soltar um que tem aqui dentro, que ele vai estar bem aqui assim, ó, unindo aqui, entre o para-choque e o para-lama, tá bom? Depois que soltar esse aqui, soltar todos os parafusos em volta, tem uma garra plástica aqui dentro e ela é encaixada, trazendo para fora aqui, ó, nesse sentido, para frente do carro, tá bom? Só queria falar um detalhe para vocês aqui, o que aconteceu comigo, nesse carro, na colocação do para-choque, desse lado aqui, ó, desse outro lado aqui, o que aconteceu? Eu posicionei a buzina no lugar errado, é, a buzina aqui, eu coloquei ela mais ou menos aqui, e ela fica num furo que tem aqui na plataforma, aí o que acontecia? Aqui, ó, não dava certo aqui, tá? Ficava desunido aqui, ó, tá? Não dava certo, então tem a posição correta, eu troquei isso, tá? Depois eu tive que tirar de novo o para-choque, para posicionar o suporte da buzina no local certo, no parafusinho certo que tem aqui dentro, tá bom? Então é só isso, espero que vocês tenham gostado, o serviço aí está concluído e, se você gostou, acho que a gente merece um like, vai deixando uma curtida, deixa um comentário, tá bom? E a gente espera vocês aí para o próximo vídeo, valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau, tchau